Bom, hoje vamos falar sobre mitos e verdades das dores. Doutor André Manzano, que é médico especialista no combate à dor. Está com a gente, seja bem-vindo. Como vai, tudo bem? Tudo bem, Kátia. Olha, e quando a gente fala em dor, é algo tão complexo, né? Porque cada um sente a mesma dor de formas diferentes, intensidades diferentes também, né? Exatamente, é muito complexo. Cada um tem a sua sensibilidade à dor e cada doença pode produzir um tipo de dor. Por isso que muitas vezes é difícil o diagnóstico de alguma doença se você não tem um exame específico no diagnóstico, porque vai muito do que o paciente fala para o médico nesse momento, dessa intensidade de dor, né? E o diagnóstico é a parte mais importante, né? É verdade. Nós precisamos de um diagnóstico preciso para conseguir fazer um tratamento específico. E, gente, dor é sinal que algo não está bem no nosso corpo, né? É normal sentir dor, não, né? Dores contínuas... Não é normal. Não é? Tem tratamento. Tem tratamento e é muito importante que se descubra o porquê daquelas dores. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Vai mandando suas perguntas também, ó. Vamos começar com o primeiro. Primeiro, a dor crônica é aquela que persiste por mais de três meses e pode levar a limitações das atividades diárias. É um mito ou uma verdade? Isso é uma verdade. É a definição de dor crônica, então, a dor que persiste por pelo menos três meses no ano. E, com certeza, ela tem a capacidade de promover alterações na qualidade de vida de forma muito danosa para o paciente, né? Por isso, o diagnóstico, como você disse, tem que ser extremamente preciso, né? Preciso. Vamos ver mais uma. As mulheres suportam mais dores do que os homens. É verdade? Isso é um mito, né? Isso vem, na verdade, porque nós homens imaginamos que não toleraríamos as dores do parto. Isso, de fato, é verdade, né? Mas, durante o parto, há toda uma preparação hormonal para que a mulher tolere um pouco melhor aquelas dores. De fato, os estudos mostram que as mulheres sentem mais dores do que os homens. Então, por exemplo, depois de uma cirurgia, é muito verdade que a mulher tem mais propensão a ter dor depois da cirurgia. Então, isso é um mito. Não tem nada a ver com... Ah, a mulher é mais frágil. É a função mesmo hormonal química do corpo, né? É a função hormonal. Inclusive, a mulher tem alterações na sua sensibilidade da dor de acordo com as flutuações hormonais típicas do ciclo menstrual. Vamos ver mais um. Dores de cabeça são as dores crônicas mais comuns. Um mito. As dores lombares hoje são as mais comuns, né? Existe um estudo muito interessante que foi patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que ele avaliou várias doenças em 190 países e mostrou, então, que as dores lombares são as campeãs em promover anos, entre aspas, vividos com incapacidade. Então, as dores lombares ganham das dores de cabeça. Mas são danos que a gente vai causando para a nossa coluna? Para a nossa musculatura das costas, dia a dia, né? Desde criancinha. Desde sempre. Não é algo que você faz errado hoje que vai te causar dor amanhã muitas vezes, né? Perfeitamente. Isso sem falar, gente, que a gente se preocupa em cuidar. Fazer uma musculação para os braços, para as pernas, para o abdômen, mas para as costas muita gente não faz. Que é onde a gente teria que ter uma musculatura forte para proteção também da coluna, né? Nas costas e principalmente a musculatura profunda do abdômen, que hoje em dia a gente tem ela muito fraca, né? É verdade. Vamos ver mais uma? Ficar em uma postura errada pode desencadear dores nas costas e musculares. Isso é muito verdade, né? Então, hoje, principalmente a postura ao sentar, é muito viciosa, né? Costumamos sentar de forma equivocada, escorregando no sofá ou na cadeira, né? Sobrecarregando totalmente as costas. E hoje a gente tem a epidemia dos smartphones, né? Então, tem dados muito interessantes que a nossa musculatura cervical, ela está exposta mais ou menos 5 a 8 quilos quando a gente está na postura neutra. À medida que a gente vai flexionando a cabeça, essa sobrecarga vai aumentando a um pico de 30 quilos a 60 graus, que é aquela postura típica que a gente olha para os nossos celulares. Agora, imagine quantas horas por dia as pessoas ficam na postura errada, né? E desde a infância. E desde a infância, é verdade. Vamos ver mais uma? A Neurologia do Trigêmio é considerada uma das piores dores do mundo. O que é Neurologia do Trigêmio? Verdade. A Neurologia do Trigêmio é uma dor que acontece principalmente em idosos, um pouco mais em mulheres, e ela é caracterizada por episódios de dores lancinantes, tipo choque, em alguma região da face, usualmente de um lado só. Ela é conhecida nos Estados Unidos como a doença do suicídio, tamanho número de pessoas que tiram a própria vida de acordo com o sofrimento. O bom é que existem tratamentos extremamente efetivos para isso. Hoje nós temos a possibilidade de aplicar uma corrente no nervo trigêmio, inativando esse nervo, é um tratamento que tem efetividade superior a 90%. E não sabe o que causa essa Neurologia? Na grande maioria das vezes é uma compressão do nervo do trigêmio por um vaso, uma veia ou uma artéria, que vai causando uma lesão gradual naquele nervo. É a grande maioria das causas. Agora, imagine quantas pessoas que podem sentir essa dor, não vão no médico, que acham que é dente ou qualquer coisa similar, se automedicam e estão ali criando um transtorno ainda maior para a saúde. E quanto mais passa o tempo, quanto mais crônica a dor, mais difícil de tratar. Então é importante que procure um médico de forma precoce. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A atividade física pode ajudar no tratamento das dores. Isso é muito verdade, mas desde que seja orientada por um fisioterapeuta ou um educador físico. Nós costumamos dizer que a atividade física não orientada, às vezes é pior até do ponto de vista ósseo muscular, do que o sedentarismo, porque causa sobrecarga também. São aqueles homens do futebolzinho do final de semana, né? Do final de semana, exatamente. E aí tem o futebolzinho, depois a cerveja com um monte de churrasco, né? Ao invés de ser proveitoso, benéfico é maléfico, né? Acaba sendo maléfico. Vamos ver mais uma? Dor só se resolve com remédio. Mito, totalmente mito. Hoje a gente sabe que das dores crônicas, 30%, 40% só se resolve com medicamentos, né? Então nós temos que muitas vezes lançar mão do que a gente chama de tratamento intervencionista da dor, que são procedimentos minimamente invasivos que visam controlar a dor de forma mais eficaz. Muito bem. Vamos ver mais um? O próximo. Quanto mais velhos ficamos, mais dores vamos sentir. Infelizmente, verdade. Então, a maioria das causas de dor são degenerativas, né? Então, degeneração da cúdula lombar ou eventualmente até dores relacionadas ao câncer, que à medida que o tempo vai passando, nós estamos mais propensos a desenvolver. Agora, a fibromialgia, por exemplo, é uma doença que quem tem indício, que cada hora você sente dor num lugar diferente do corpo. É assim que acontece mesmo? Quer dizer, pode diferir de pessoa para pessoa, muda bastante. É, é assim que acontece. A fibromialgia, então, ela é uma doença que acontece mais em mulheres, mulheres até jovens, principalmente acima de 20 anos, até 60, 70 anos, e caracteriza-se por dores generalizadas, que os pacientes referem ser dores musculares, às vezes articulares, então dores para todos os lados. O paciente, usualmente, não tem um sono reparador, ele acorda com uma sensação que não dormiu direito e, às vezes, tem outros sintomas, como dores de cabeça, síndrome do intestino irritável, cistites, dores pélvicas e etc. Então, é isso que acontece mesmo. Quer dizer, tem que ir para o médico o quanto antes, porque debilita bastante a pessoa, principalmente a mulher, né? Debilita bastante. Já que é o maior número de pessoas atingidas, são mulheres, né? É seis mulheres a cada um homem. Não tem muita dúvida chegando, vamos ver. A primeira delas, de quem que é, da Carolina. Ela diz o seguinte, existem pessoas que não são sensíveis à dor? Isso pode ser uma doença? Existe. Existe uma doença conhecida como insensibilidade congênita à dor. É uma mutação genética, felizmente, extremamente rara, né? Então, é muito perigoso isso, porque a dor é um sinal de alerta. Como você disse mesmo no começo do programa, denota que algo não está bem e a gente tem que buscar um comportamento protetor. Então, essas crianças, usualmente crianças, não sentem as dores e acabam sendo submetidas a diversos traumas, traumas mais leves ou traumas de cabeça, por exemplo, mais graves. Até fraturas, né? Até fraturas. E os pais só vão diagnosticar, só vão suspeitar disso quando vem um episódio grave, por exemplo, uma fratura do pé, onde a criança não reclama. E aí leva ao médico, se faz os testes e descobre essa insensibilidade congênita à dor, que graças a Deus é algo muito raro. Agora, tem gente que é mais tolerante à dor. Eu tenho um grau de tolerância à dor maior, meus filhos também, o que era um problema quando eles eram crianças, porque quando a gente via que chorava com dor de ouvido, levava no otorrino e já estava muito inflamado, quer dizer, tem que ficar atento também na individualidade de cada um, né? Exatamente, porque algumas pessoas têm mais resistência à dor e algumas pessoas tendem a reclamar menos da dor, mesmo sentindo a dor. Sim, sim. Então, essas alterações comportamentais devem ser levadas em conta. E principalmente, gente, quando o assunto relacionado a isso é com criança, né? Porque às vezes a gente acha que é manha da criança. e pensa, ah, que manhoso, está reclamando de dor, mas nem está sentindo tudo isso. Vale a pena investigar. Vale a pena investigar, na dúvida investiga. É. Um beijo para você, Carolina. Vamos ver mais uma? Zuleika, tenho dores de cabeça constantemente, já faz quatro meses. Já fiz diversos exames e nenhum acusou nada. O que pode ser isso? Zuleika, na verdade, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça. Então, sua pergunta é um pouco difícil. Mas, na grande maioria das vezes, mais de 90% dos casos, as dores de cabeça são tidas como primárias. O que é isso? Sem uma causa aparente. Ou é aquela cefaleia que nós chamamos de tensional, que é aquela cefaleia que acontece atrás da cabeça, ou a enxaqueca, ou cefaleia em salvas. Então, na grande maioria das vezes, não se detecta nenhuma causa. Vamos até pedir que eu lhe perguntasse que a amiga dela disse que estava com umas dores e fez exame, fez exame e não acusou absolutamente nada. Que o médico disse que era uma dor psicológica. Existe isso? Um dor psicológica? Bom, a nossa mente é capaz de coisas fantásticas e coisas terríveis também. O nosso bem e o nosso mal. A dor psicológica, que nós médicos chamamos de psicogênica, é algo extremamente raro. Ou seja, é aquela dor inventada pelo organismo. É extremamente raro. Agora, existe dor psicossomática e isso é muito, muito frequente no consultório. O que é dor psicossomática? São dores que existem, por exemplo, dores musculares, que são agravadas pelo estresse. Então, existem inúmeros estudos comprovando a influência da mente na sensibilidade à dor. Então, tem que fazer um tratamento psicológico também, né? Associado, com certeza. Porque muitas vezes a pessoa nem acha que está sentindo tudo isso, que a cabeça dela está tão confusa quanto está, na verdade, o corpo está demonstrando, né? Perfeito. A gente tem um sistema de bloqueio também, que o cérebro da gente, a mente da gente faz isso, para que a gente não fique num pico muito grande de estresse, né? Que a gente não sinta isso. É o que nós chamamos de exaustão. O corpo entra em exaustão. E isso é perigoso, gente. Então, vá ao médico, viu? Olha, vamos ver mais uma? Renata, minha mãe tem fortes crises de enxaqueca. Às vezes, sinto dores de cabeça também. Isso pode ser hereditário? Qual a causa da enxaqueca e o que podemos fazer para prevenir? É, Renata, isso tem um componente genético, sim. Então, filhos de pais que têm enxaqueca têm mais propensão a ter enxaqueca. A causa específica da enxaqueca não é definida, mas existem várias medidas que nós podemos fazer e devemos fazer para preveni-la. Entre elas, evitar jejum prolongado, ou seja, se alimentar de 3 em 3, 4 em 4 horas. Evitar o estresse, evitar períodos longos sem sono, aliás, dormir bem. Evitar o sedentarismo, ou seja, tem que fazer atividade física. Você tem que evitar alguns alimentos que, no seu caso, podem dar dor de cabeça. Você tem que definir quais são os seus. Alguns pacientes, vinho, outro chocolate, alguns queijos. Glutamato monossódico. Glutamato, alguns carne vermelha. Então, você tem que, entre aspas, perceber aquilo que te faz mal e evitar. Seria legal anotar no dia a dia, fazer um diário mesmo. Tudo que você comeu naquele dia, para você checar naquele dia que deu enxaqueca, que você se alimentou e batendo com outros dias, né? Isso, hoje em dia existem aplicativos para celular que fazem o diário da enxaqueca e você vai anotando o que aconteceu naqueles dias. Porque assim, e aí vai depender só de você. O médico não vai ter como descobrir, adivinhar, que faz, te dar esse start na enxaqueca, né? Não tem jeito. Um beijo para você, viu, Renata? Vamos ver mais uma? Sara, a fibromialgia causa dores no corpo inteiro? Como a doença é identificada e qual é o melhor tratamento para curá-la? Sara, sim, a fibromialgia causa dores generalizadas. O diagnóstico da fibromialgia é algo clínico, ou seja, baseado naquilo que o paciente nos conta e baseado no exame físico, nós definimos se é fibromialgia ou não. Não há nenhum exame que diagnostique fibromialgia. Agora, é muito importante que seja afastada outras doenças. Então, por exemplo, doenças do sistema endócrino podem causar sintomas parecidos, os famosos reumatismos podem causar sintomas parecidos, algumas deficiências vitamínicas podem causar dores generalizadas e cada problema desse tem o seu tratamento específico. Então, o mais importante é o diagnóstico preciso. Agora, ela pergunta o melhor tratamento para curá-la. Você cura a fibromialgia? Nós temos o controle. Com certeza, o melhor tratamento para a fibromialgia é o que nós chamamos de tratamento multidisciplinar. Ou seja, há uma parcela de importância dos medicamentos, mas também há uma parcela muito importante da psicoterapia e uma parcela também muitíssimo importante, que são os exercícios físicos. Sejam eles aeróbicos ou aqueles de fortalecimento, tanto faz. Ambos estão provados que fazem bem para esses pacientes. Então, Sara, se pelo visto, pelo menos aqui parece, você está achando que tem fibromialgia, vá ao médico, mas relate tudo o que você sente. Então, vai anotando direitinho. Vamos ver mais uma? Patrícia, a fisioterapia pode ajudar a curar dores crônicas na coluna? Patrícia, na verdade, a fisioterapia é o grande pilar do tratamento das dores crônicas da coluna. Então, é fundamental que se faça uma fisioterapia especializada. É fundamental. Sem isso, o tratamento tem pouca chance de dar certo. Vamos ver mais uma? Poliane, tenho hipotireoidismo e estou tendo dores no corpo constantemente. Essa doença pode causar dores nas articulações e nos músculos? Poliane, pode sim. Então, o hipotireoidismo, que na verdade é uma disfunção que a tireoide, que produz vários hormônios, está diminuída, é uma das grandes causas de dores generalizadas, muitas vezes confundida com fibromialgia. E aí se faz o tratamento para fibromialgia e o paciente não melhora, porque ele precisa da reposição do hormônio. Então, pode sim. E é um exame de sangue tão fácil de a gente fazer? Tão simples de fazer. Tão simples e tão importante. Porque antigamente, no passado, tinha muita gente que era internada em manicômio, como sendo louca, e na verdade tinha problemas de tireoide. E é muito comum o hipotireoidismo, principalmente mulheres. Então, vá atrás, faça o exame direitinho. É T3 e T4, né? T3 e T4 e TSH. Um beijo, Poliane. Vamos ver mais um? Cíntia, existe algum tratamento para diminuir as dores de reumatismo nas mãos? Sim, Cíntia. Mas primeiro, é preciso definir qual tipo de reumatismo. Existem uma infinidade de doenças reumatológicas. Cada uma tem o seu tratamento específico. Não caberia, não tenho como dizer aqui quais os tratamentos para cada doença reumatológica. Então, fundamental, procure um reumatologista, né? Que é o profissional indicado para tratar de doenças reumatológicas. Defina qual o seu problema e aí sim você vai conseguir saber qual o melhor medicamento para o seu caso. É até difícil a gente saber quais são as doenças reumatológicas mais presentes. Porque isso varia bastante também, né? De idade para idade, não varia? É, a mais comum das doenças reumatológicas é a artrite reumatóide. Mas existem outras, como o lúpus, a esclavodermia, entre outras, né? Busque um médico, então, tá, Cíntia? Para saber direitinho qual o problema que você tem. A última de hoje é a Janaína. Sinto dores em diversas partes do corpo. Em certos dias dói mais, em outros menos. O médico disse que pode ser transtorno muscular. É o mesmo que fibromialgia? Não, é um diagnóstico que nós chamamos diferencial da fibromialgia. Apesar do paciente sentir a dor, entre aspas, no músculo, a fibromialgia não é uma doença do músculo. Já tem estudo mostrando biópsia de músculo, que é normal em pacientes com fibromialgia. A fibromialgia é uma doença das vias que percebem aquela dor, né? Então, o transtorno muscular é diferente. O problema está no músculo e deve ser tratado no músculo. Quer dizer, na verdade, o transtorno muscular, problema é músculo e fibromialgia é nessa conexão... Nessas conexões... Entre o músculo e o cérebro. Exatamente. Por isso que o músculo fica perfeito, né? Fica perfeito, mas o paciente sente dor mesmo assim. Então, Janaína, vá no médico direitinho e peça informações. E não tem vergonha, gente, de perguntar. Na hora que o médico te deu ali um diagnóstico, pergunta. Tem gente que tem vergonha e fala, ah, o médico vai achar que eu sou burra. Gente, a gente não fez medicina, a gente não é obrigado a conhecer. Mesmo os médicos que estudaram, estudaram muito, continuam estudando a sua vida inteira, não é? Existe um dado alarmante que é até causado por isso, que em 25% a 50% das consultas médicas, os médicos e o paciente, eles divergem de acordo com o motivo principal da consulta, porque a comunicação não está perfeita. Então, é muito importante que o paciente mostre para o médico aquilo que ele está sentindo, as suas dúvidas e jamais sair da consulta com dúvida. Mesmo porque se a gente tem dúvida, a gente não confia no médico. E aí, você vai seguir direitinho a orientação dele? Não. Então, pergunte e depois siga direitinho e não tenha medo também, se você sente necessidade, pedir uma segunda ou terceira opinião. Doutor André Manzano, que é médico especialista em combate à dor, claro que volta mais vezes ao programa. Vou passar para vocês o site dele, que é o www.doutorandremanzano.com.br. Entra lá, que tem muitas matérias legais, mas de fácil entendimento, para você entender bem o quanto que a dor é complicada, mas é importante ter tratamento. Complicado que tem que ter um diagnóstico preciso, portanto, tem que ser um médico mais do que especialista. Obrigada mais uma vez. Me espero mais vezes, viu? Obrigada mesmo.